O Ash segurou legal o Exit, o pai queimou o Vini, tá tudo na mão do Exit, uma kill pra ele, o Vini devolve, o que isso, o Vini? O cameraman, alô, motorista! Porra, o cameraman... E vai ser 2x2, bola plantada B, é round! Tá na mão do Fênix. Ele tem estrela. Ele tem estrela, olha o Fênix, eu falo pra vocês, eu falo, velho, olha aí, ele pegou dois caras, de faca na mão, com 15 de HP, e quebrou o MIBR!